Música É possível você ter morango na varanda da sua casa, no seu jardim ou na sua horta? É possível produzir morango em locais de clima quente? Nesse vídeo eu vou te mostrar como isso é possível. Você me responde nos comentários, você acredita que você pode ter morango na sua casa? Você quer plantar morango? Mas antes disso eu vou contar uma história. Em uma visita ao Espírito Santo, nas serras do Espírito Santo, visitei uma propriedade orgânica onde a gente podia colher o morango maduro e provar lá no lugar. E nesse momento eu imaginei, eu queria ter um desse na minha casa. Pena que eu moro em um estado onde não é possível produzir morango. E de lá para cá eu vim desenvolvendo técnicas e hoje em dia a gente consegue produzir morango de qualidade em nossa casa. Confira o vídeo até o final. Você vai aprender lá no final como produzir frutos de excelente qualidade. Esse aqui é um pé de morango. Nós vamos aprender a fazer o morango, a muda de morango, a partir das artes, a partir da planta que você já tem. Quem ainda não tem e vai iniciar com a semente, precisa assistir o vídeo de viveiro de mudas, aonde eu ensino a fazer as mudas a partir das sementes. Quem ainda não assistiu esse vídeo, na descrição desse vídeo que eu estou fazendo agora, eu vou colocar o link para que você possa assistir. Então, a planta do morango, ela lança umas hastezinhas. Essas hastes, se você observar, ela vai lançar raízes. Aqui é o local onde nós vamos aproveitar e fazer uma nova muda. Mas preste atenção, você não pode cortar ela e plantar, porque ela não vai pegar. Com a haste ainda presa na planta, você vai vir com o copo, com o substrato, aquele substrato do viveiro de mudas, do vídeo. Por isso, você não pode deixar de assistir o vídeo. Você vai utilizar uma ferramenta altamente tecnológica. Pega um graveto em forma de V, para ajudar você a fixar essa planta no substrato do copinho, onde você vai plantar a sua nova muda. Pega a haste e faz a fixação com esse graveto. Você vai irrigar e cuidar dela aqui, nesse substrato, durante o mês. Fernando, que substrato é esse? É o mesmo substrato do vídeo viveiro de mudas. Você que não assistiu, precisa ir lá e assistir. Aqui, nessa haste, vai continuar crescendo. E vai surgir outra muda, e outra muda, e outra muda. Vai sair uma sequência de mudas, até que você solte essa haste da planta. Então, eu recomendo que cada haste dessa, você aproveite pelo menos três mudas. E aí, será necessário você retirar a haste. Pois, as suas mudas vão estar dessa forma. Bem pegadas, grandes, já com folhas novas, sendo lançadas. Nesse ponto, você vai levar elas para o recipiente definitivo, ou canteiro, ou local, onde você vai fazer o cultivo delas. Essas aqui, eu vou montar, esse jarro, para servir de exemplo para você. O jarro não é diferente da montagem de um jarro comum. Você vai utilizar um pouquinho, de seixo, brita. A pedrinha que você tiver, ela serve simplesmente, para evitar, que os furos do dreno de água se entupam. Porque é ele que vai, fazer com que a água em excesso da irrigação, seja retirada, mantendo a saúde da planta. tampados os furinhos, você vai colocar o substrato. Esse substrato que eu preparei, ele é o substrato do viveiro, uma parte, e outra parte de terra vegetal. Não esqueça de ver o vídeo viveiro de mudas, para você aprender a fazer esse substrato. Uma parte do substrato do viveiro de mudas, e uma parte de terra vegetal. De preenchido o jarro, você vai retirar a planta com cuidado, para machucar o mínimo possível as raízes. É claro que as raízes vão sofrer um certo estresse. Você vai se esforçar, para diminuir esse estresse. Quanto mais o torrão sai inteiro, melhor. O nível que a planta está no copo, é o nível que ela deve ficar, quando vier para o jarro, para evitar podridão no caule. Vamos transplantar a outra. As duas mudas estão no jarro. Você vai fazer, isso aqui é uma etapa importantíssima. Acrescentar uma colher de farinha de osso, com cinza de madeira, para cada planta. Aqui você está fornecendo, fósforo e potássio às plantas, para que tenha uma boa frutificação. Mistura um pouco. Essa adubação somada ao que já há no substrato, você está com o adubo completo. Nitrogênio, fósforo, potássio, micronutrientes, cálcio. Completo. Agora, atenção para uma dica importantíssima. O morango é uma fruta, que ele não tem casca, é apenas uma fina membrana. Se ele entrar em contato com o substrato, os organismos que estão fazendo decomposição desse substrato, vão estragar o morango. Então, você precisa proteger as plantinhas de morango, para elas não tocarem no substrato. Aqui, eu fiz essa proteção, utilizando uma caixa de leite. Essas caixinhas tetrapaque dos leite longa vida. Você pode utilizar o material que você tiver. Eu gostei desse material, porque é um material durável, consegue suportar todo o ciclo da planta. Então, meu amigo, agora você está preparado para plantar o seu morango. Utilizando esse substrato e essas técnicas, com certeza você terá sucesso. Hoje não será possível mostrar a minha planta de morango frutificando, porque elas estão na época de reproduzir, que é quando lançam essas hastes que nós estamos aproveitando. Por isso, foi aproveitada essa oportunidade para fazer o vídeo hoje. Lá no Instagram, com certeza você vai ver quando eu já tiver frutos maravilhosos de morango. Porque, quando eu terminar de tirar as mudinhas e cortar essa haste, aí será feita uma adubação foliar. Nós teremos um vídeo completo sobre a adubação foliar, por isso você não perca. Acione o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo. E aí, protegido o seu morango, ele vai lançar as flores e, consequentemente, você terá os seus frutos. Recapitulando as ideias do vídeo, você vai aproveitar o período que o seu morango está lançando as hastes para fazer suas mudas. Você vai preparar um copinho com substrato de viveiro e fixar as mudas com graveto em forma de V. Após aproveitar pelo menos três mudas da haste, você vai retirar a haste, fazer uma proteção para que a flor e o fruto não tenham contato com a terra. E aí, vamos à ação? Vamos plantar o morango? Eu fico aguardando você me dizer nos comentários como foi a sua experiência. Gostou desse vídeo? Por favor, se inscreva no canal, dê o seu like, acione o sininho da notificação para não perder nenhum dos vídeos e um abraço a todos!